A Antiguidade Clássica O legado cultural e político do mundo antigo. A Antiguidade Clássica é um período histórico marcado pelo florescimento das civilizações grega e romana, cujas contribuições moldaram profundamente o desenvolvimento político, social, cultural e filosófico do Ocidente. Essa era, que se estendeu aproximadamente do século VIII a.C. Ao século V d.C., foi um marco para o surgimento das primeiras formas de democracia, grandes avanços na arte, na literatura, na ciência e no direito, cujas influências ecoam até os dias atuais. A Grécia Antiga, em especial, é vista como o berço da democracia, conceito que ganhou sua forma mais conhecida na cidade-estado de Atenas. Na democracia ateniense, o poder era exercido diretamente pelos cidadãos que participavam das decisões políticas em assembleias. No entanto, esse sistema estava longe de ser inclusivo. Apenas homens livres e nascidos em Atenas tinham direito a participar, excluindo mulheres, escravos e estrangeiros. Apesar dessas limitações, o modelo grego de participação direta inspirou as ideias democráticas modernas. Além do aspecto político, a cultura grega antiga foi rica e variada, abarcando uma vasta produção artística e literária. Os gregos se destacaram na escultura, teatro e arquitetura. Obras como a tragédia Édipo Rei, de Sófocles, e a comédia Lisístrata, de Aristófanes, refletem não só as questões sociais e políticas da época, mas também um profundo entendimento da condição humana. A escultura grega, com sua busca pela representação ideal do corpo humano, influenciou as artes plásticas por séculos, estabelecendo cânones de beleza e proporção que ainda são reverenciados. No campo da filosofia, nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles fundamentaram algumas das principais correntes de pensamento ocidentais. Sócrates, com seu método dialético, instigava seus discípulos a questionarem as certezas e a buscarem a verdade através do diálogo. Platão, por sua vez, elaborou a teoria das ideias, que influenciou a metafísica e a epistemologia. Aristóteles, discípulo de Platão, deu contribuições inestimáveis para a lógica, ética e política, além de influenciar o pensamento científico. A ciência grega também floresceu, com figuras como Hipócrates, considerado o pai da medicina, e Arquimedes, um dos maiores matemáticos e engenheiros da história. A busca pelo conhecimento, pela compreensão do mundo natural e pelo funcionamento do corpo humano caracterizava o espírito científico da época. Os gregos procuravam explicações racionais para os fenômenos, abandonando progressivamente as explicações mitológicas. Paralelamente ao desenvolvimento grego, Roma começou a se destacar como uma força emergente no cenário político e militar do Mediterrâneo. Inicialmente uma pequena cidade-estado, Roma cresceu para se tornar um dos maiores impérios da Antiguidade, dominando vastos territórios que se estendiam da Europa Ocidental ao Oriente Médio. O Império Romano foi notável pela sua capacidade de integrar e administrar populações diversas, além de criar um sistema jurídico que permanece como base para muitos sistemas legais modernos. Um dos maiores legados romanos foi o direito. O desenvolvimento do direito romano influenciou profundamente o pensamento jurídico ocidental, especialmente em países de tradição civilista. A codificação do direito, o desenvolvimento de conceitos como a propriedade privada, o contrato e as obrigações são heranças diretas de Roma. A ideia de que o direito deveria ser acessível e claro foi consagrada nas leis romanas, que se tornaram um modelo para muitos sistemas jurídicos modernos, incluindo o brasileiro, em consonância com os princípios expressos na Constituição Federal de 1988. Além do direito, a engenharia e a arquitetura romanas eram extremamente avançadas. Os romanos construíram aquedutos, estradas, pontes e edifícios monumentais, muitos dos quais permanecem de pé até hoje. A cidade de Roma era uma verdadeira metrópole, com uma infraestrutura impressionante para a época. O Coliseu, por exemplo, é um dos mais conhecidos exemplos da grandiosidade arquitetônica romana, um anfiteatro onde ocorriam combates de gladiadores e outros espetáculos públicos. A sociedade romana era marcada por uma rígida hierarquia social. No topo estavam os patrícios, a elite dominante, e abaixo deles os plebeus, que compunham a maioria da população. Embora houvesse alguma mobilidade social, especialmente através do enriquecimento ou do serviço militar, a estratificação social era uma característica constante. A escravidão também desempenhava um papel importante na economia romana, com muitos escravos sendo prisioneiros de guerra ou descendentes de escravos. A religião desempenhava um papel central tanto na Grécia quanto em Roma, mas diferia em certos aspectos. Enquanto os gregos adoravam um panteão de deuses liderados por Zeus, os romanos absorveram muitas dessas divindades e práticas religiosas, adaptando-as às suas próprias tradições. Os deuses romanos, como Júpiter, Marte e Vênus, tinham correspondentes diretos nos deuses gregos. A religião romana, entretanto, estava mais intimamente ligada ao Estado, com o culto ao imperador sendo uma prática comum no Império. Com a expansão do Império Romano, o contato com outras culturas se intensificou, promovendo o sincretismo religioso e cultural. Uma das consequências desse intercâmbio foi a disseminação do cristianismo, que inicialmente era uma pequena seita dentro do judaísmo, mas que, ao longo dos séculos, se tornou a religião dominante no Império. A conversão do imperador Constantino ao cristianismo e o subsequente Edito de Milão, que garantiu liberdade religiosa aos cristãos, foram marcos na ascensão dessa nova religião. A queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., marcou o fim da Antiguidade Clássica e o início da Idade Média. Contudo, o legado cultural, político e intelectual da Grécia e de Roma continuou a influenciar o mundo ocidental por séculos. Durante o Renascimento, por exemplo, os europeus redescobriram e revalorizaram a herança clássica, o que resultou em um renascimento das artes, da filosofia e da ciência com bases no conhecimento greco-romano. Os sistemas de governo, as artes, a filosofia e o direito que surgiram na Antiguidade Clássica lançaram as bases para o desenvolvimento da civilização ocidental moderna. Muitos dos valores democráticos e republicanos presentes nas democracias contemporâneas, inclusive aqueles garantidos pela Constituição Federal de 1988, encontram suas raízes na Grécia e na Roma Antigas. A ideia de que o poder emana do povo e que as leis devem garantir a justiça e a equidade é uma herança direta dessas civilizações. Em suma, a Antiguidade Clássica não foi apenas um período de grandes conquistas culturais e intelectuais, mas também um momento em que foram forjadas as bases das instituições e dos sistemas que moldaram o futuro do Ocidente. O estudo desse período é fundamental para compreendermos a evolução da política, do direito, da filosofia e da ciência, e o impacto que essas civilizações tiveram na formação do mundo contemporâneo. O legado da Grécia e de Roma é inestimável e continua a ser um ponto de referência para a construção das sociedades modernas. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!